E aí, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar um pouquinho sobre Magazine Luiza. É isso mesmo, o marketplace do Magazine Luiza. Tem muita gente me perguntando se é legal, se compensa, se é bom, como que tem sido a performance, por que que é diferente, então nós vamos falar disso. Antes disso, eu queria trazer um recado pra vocês. Eu tô mudando a programação de postagem dos vídeos, tá? Nós vamos postar um vídeo por semana, eu, Alexandre Nogueira, às quartas-feiras, tá? Qual o intuito disso? Trazer algo com muita qualidade pra vocês, tá certo? Mas, enquanto isso, eu tô fazendo lives diárias no Instagram, todos os dias, meio-dia, de segunda a sexta. O Alex Moro tá fazendo live diária também, às 10 da manhã, todos os dias no Instagram. Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram e o Instagram do Alex Moro. Então, aproveita e acompanha o Alex Moro também. Beleza? A gente vai falar e vocês vão sugerir o tema nessas lives. Então, tá muito legal. Os conteúdos aleatórios, aqueles conteúdos com uma importância, uma relevância menor, eu vou postar no IGTV do Instagram, que é aquele canal lá, é tipo o YouTube do Instagram. Então, acessem o meu Instagram e me acompanhem, porque vai ter coisa que só vai sair lá. Entendeu? Vai ter coisa que só vai sair lá e ser compartilhada no Facebook. Então, acompanhem o Instagram, que tá aqui embaixo, tá certo? Agora, vamos lá. Magazine Luiza. O Magazine Luiza tem grandes chances de se tornar, em muito, muito pouco tempo, o maior marketplace, ou um do segundo, terceiro, melhor marketplace do Brasil. Por quê? Porque o Magazine veio com uma visão diferente. Uma visão de que o vendedor é um parceiro. Tem seus problemas. Vou chegar lá. E isso tem feito com que ele cresça muito. Isso tem feito com que ele venda muito bem. Entendeu? Tem feito com que ele alavanque cada vez mais pessoas sendo satisfeitas com as vendas que eles estão fazendo. Tá? Eles adotaram um tipo de buy box diferente, onde não há buy box. Você não divide a sua buy box com ninguém. Você tem produtos únicos, como no mercado livre. Ok? O que posiciona esses produtos? Relevância. Um produto que tenha venda, um produto que venda mais. Então, se você entrar num produto que já tem muita gente vendendo lá, cadastrar o seu produto também, pode ser que ele esteja lá embaixo. Aí, talvez, o preço pode ser um atrativo para ele ir subindo. Tá? Participação nas ações de marketing da Magazine Luiza. Dentro do sistema Integra Commerce que eles compraram, você tem lá promoções. Você fica sabendo de todas as promoções que eles estão fazendo. E qualquer um pode participar dessa promoção. Entendeu? Eles se ligaram que não interessa de onde vem a venda. Se a venda é feita pelo Alexandre, se a venda é feita pelo Luizinho, se a venda é feita pela Saraiva. Não interessa. Venda é venda para eles. Comissionamento é comissionamento. Certo? Sobre o comissionamento. É variável por categoria, tá? O Estude, por exemplo, amigo meu, ele paga em torno de 10%, acho que 10% ele comentou. A minha categoria, ele tinha coisa que eu pagava 20%. Então, o comissionamento é variável. Ok? Então, isso aí você tem que ficar ligado e vai ser caso a caso. Tá certo? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para eu não esquecer. Eu fui anotando. Ah, antes disso, eu queria lembrar vocês que no dia 9 de agosto a gente tem o BeCommerce Seller Day. Se você não se inscreveu ainda, ainda há alguma chance de participar do presencial? Sim, que vai ser presencial no Sandriamento Rebouças, isso mesmo. E vai ter 660 pessoas mais ou menos. Mas vai ter a transmissão online. E todo mundo que estiver cadastrado, estiver online, vai participar dos sorteios também que eles vão fazer, tá? Eu vou palestrar lá, seria muito bom ter vocês acompanhando a gente. Tempo de cadastramento no Magazine Luiza. Aprovação de cadastro de produtos, subir os produtos. Muito rápido, muito rápido. Eles efetivaram como a B2W, eles tiveram essa visão. Então, tem coisa que você cadastra hoje. Hoje mesmo está no ar, amanhã está no ar. Muito, muito rápido. Como eles não têm que ficar checando Buy Box, checando EAN, é papum. Se tiver informações corretas, tiver tudo certinho, o cadastramento é rápido demais. Isso é outro diferencial. Quero resultado rápido, Alexandre. Qual o Marketplace hoje? Tirando o B2W e o Mercado Livre? Magazine Luiza. Magazine Luiza, com certeza, vai cadastrar muito rapidamente seus produtos. Depois a gente vai falar de Carrefour. Tem outras empresas que estão com essa ideia legal. Vamos lá, já falei do valor da comissão. Magalu Entrega. Magalu Entrega é mais um pouquinho que exemplifica a mudança de pensamento do Magazine Luiza. Por quê? Eles têm o Magalu Entrega, que é como o B2W Entrega, é como o Mercado de Envios. Você ganha a etiqueta para fazer postagem e tudo bem. Eles não cobram comissão sobre o frete. Diferentemente, por exemplo, da B2W, que cobra a comissão, inclusive, sobre o frete que você não recebe. Então, o Magazine Luiza já se ligou. Para que eu vou pegar essa comissão? Estou só acertando aqui. Porque eu estou no hotel, na verdade, viajando e decidi gravar. Para que eu vou pegar essa comissão se o vendedor não fica com esse valor do frete? O Magazine Luiza pensou nisso. Então, você não paga a comissão sobre o frete. Entendeu? E voltaram a aceitar pessoas do Magalu Entrega agora. Aí, a gente entra em alguns pontos, tá? A gente tem uma deficiência de sistema hoje no Integra Commerce. O sistema em si, ele até funciona legal. O que não funciona bem é o suporte. E aí, uma crítica construtiva ao Magazine Luiza. Tire o atendimento e o suporte do Integra Commerce. Por quê? O Magazine comprou e ele jogou toda a parte de atendimento e suporte de tudo que acontece com o vendedor do Magazine dentro do Integra Commerce. Então, se você tem um problema com uma venda, se você tem alguma coisa para resolver, é lá. E é muito ruim. Porque eles demoram muito para responder e às vezes nem respondem. Então, Magazine, por favor, arrumem isso. Quanto ao sistema, o Integra Commerce é um sistema que roda legal. Para o Magazine Luiza, ele é muito bom. Então, se você não tem nada, se você não tem integrador, ou você trabalha com integrador que ainda não tem Magazine Luiza, procura eles. O Integra Commerce não tem valor de adesão, não tem mensalidade fixa. Você paga 1% sobre a sua movimentação. Funciona, tá? Funciona. Você pode integrar com o Bling, funciona direto. Eles integram via API. É muito legal, tá? Muito legal mesmo. Funciona. Essa parte funciona redondo, tá? Tipos de produtos que vendem. Mas antes de eu falar dos tipos de produtos que vendem, eu queria falar do Fórum E-Commerce Brasil. Agora, 14, 15, 16. Alexandre, dois eventos no mês do mês? Sim, são uns cinco eventos em agosto. Tem muita coisa em agosto, tá? Então, Fórum E-Commerce Brasil, 14, 15, 16. O dia 14 não é aberto a todos. Se você achou caro, ainda tem convite gratuito. Você vai pegar o link aqui embaixo, vai rolar até o final e vai estar lá. Convite Expo. É convite para pequenas empresas. Você pode se inscrever lá e tentar ganhar esse convite grátis, tá? Se você for comprar, no link aqui também você vai ganhar um desconto que foi concedido para a minha audiência. Beleza? Agora, tipo de produto que vende? Eu vendi muito bem brinquedo lá. Vendi cosmético lá. Não com uma velocidade muito grande, mas vendi. Vendo bem, né? É... Vendo jogos de videogame. Vende muito bem lá. Parte eletrônica de fones, essas coisas vendem muito bem lá, tá? Então, isso foi o que eu testei. Mas a maioria das pessoas que estão falando comigo tem vendido muito, muito, muito bem lá, tá? Tem começado a escalar e começado a dar venda legal. Tem que ficar bem atento à configuração de frete. Se você for usar o integrador, que calcule o frete ok. Se você for usar... Se você não for usar a Magalu Entregas, se você for usar o frete seu por lá, você vai subir uma planilha ou usar a Intellipost. Então, tem que tomar cuidado para o seu frete não ficar alto, tá? Outra coisa legal para fazer promoção de frete grátis, você diz a faixa do CEP. Então, se você quiser dar frete grátis para um bairro em São Paulo, que você vende muito, por exemplo, nos outros lugares, para uma cidadezinha que você vende muito, você consegue pontualmente no produto X dar frete grátis na faixa de CEP. Isso é muito legal. Não tem que ser, ah, a regra é São Paulo. Não, você diz, é faixa de CEP. Muito bacana isso, tá? E eu tive hoje, tá? O Magazine Luiza representa 20% do meu faturamento. Para mim, isso é sensacional, tá? Ele é o meu terceiro maior canal de vendas hoje. E ele representa 20% do meu faturamento. E eu consegui diluir esse faturamento entre vários Marketplace. Não sentindo tanto a queda nas vendas em outros canais. Então, isso é muito importante para a gente fazer, tá certo? Galera, um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Venda em vários locais diferentes. A gente não tem que deixar de vender em algum, porque a gente está bravo. E nada disso. A gente tem que, na verdade, diversificar faturamento. Não tem que acabar com tudo e só ter loja virtual, tá? Isso é jabá. Não existe isso. Eu falo, você tem que ter sua loja virtual? Tem que, no momento certo. Entre pelos Marketplace. Venda em todos os Marketplace. E vá conforme você começou a ter o seu faturamento, começou a ter a sua renda. Aí sim, tenha a sua loja virtual também, tá? Mas é importante ter tudo. Onde vender, não interessa. Calculou seu preço corretamente, você vai ganhar dinheiro. Um abraço. Valeu!